Ai meu gavião Sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxa o boi desde menino O que é de garrote, gordo, deram bem, bem no caminho Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada vi o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada vi o povo brasileiro Minha maior alegria é peste e apartação Ai meu padre Jesus Cristo peça sua proteção Cachaça e mulher bonita são a minha pedição Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada vi o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada vi o povo brasileiro Valeu, boi, valeu, vaqueiro, no calor da vaquejada vi o povo brasileiro Vai trabalhando, vaquejada vi o povo brasileiro Vai trabalhando, vaquejada vi o povo brasileiro Pega o povo Cuida, meu gavião Vai trabalhando, trabalhando É o passarinho, mano, meu campeão Ai, meu campeão Vai trabalhando, vai que trabalhando Isso Um cavaleiro que corre no meio da noite No meio da chuva, risco e trovão No brilho do raio, no cavalo vai Na escuridão Um alamonhado do cavalo, levando o seu gado Por ele cantado, cabelo encassado Marcado, ferrado no seu coração E voe, e voe, e voe ãe, voe E voe, e voe, e voe, e voe Gim, ju commenca, teiedo o seu gado Uma estrela surgiu Evo, 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 evo Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejar De forró, de cachaça, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo com a mulher na pagaceira Não sou vaqueira, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaça, de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo com a mulher na pagaceira Vaquejada é o esporte do Nordeste Brasileiro De mulher e de vaqueiro, que bastante chanosa Sexta, sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Tô doidinho, tô querendo uma mulher pra nós dançar Ai, 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 uma mulher pra nós dançar Ai, 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 uma mulher pra chorosa Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segundo a se separar Ai, ai, uma mulher pra namorar Ai, 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 uma mulher pra chorosa Uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo e segundo a se separar Ai, ai, meu gavião Ai, meu gavião É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o louco É o povo gritando derruba, que não pode deixar pra depois É o povo gritando derruba, que não pode deixar pra depois É o cavalo que fica e que é Postado no pé do morango Entrado que tá com o tangedor Quero o rabo do touro na mão É o povo que vibra contente Aplaudido da arquibancada É assim que o Nordeste sorri Quando anuncia vai ter vaquejada É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o doido É o povo gritando derruba, que não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo, é o povo É o povo gritando derruba, que não pode deixar pra depois Vaquejada é o encontro marcado, com amigos finais de semana É um indo pra casa do outro, com o rei, vou namorar e tomatando O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção é poder disputar o campeão Ganhar prêmios, taças e troféus É poder disputar o campeão, ganhar prêmios, taças e troféus A música que avalou o Brasil Ai, meu gavião É o passarinho, meu gavião, é o passarinho do ar Eu danço porra, lampada, reggae, baião Não me porto o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueço a tristeza e mando tudo pra lá Até as terra e bala, eu quero é mais balança Estou no amor e vou voltar pra quebrar Vou de corda toda pra lá de Bagdad Me dê a sua mão, princesa que dança Quero ver tristeza, vamos balançar Vem a noite, é nossa, até o sol raiar Tô doidão, tô doido no meio do salão Tô doidão, tô doido no meio do salão Eu faço a lima, manda um gavião Coduca, bebê Mulher de que ser bonita, vamos estar gostosa em dor Seja loura ou morena, tem nada a ser coroa Fita assim de bumbum, sendo uma medida e sada Digo assim, mas foi mulher É que nem a bichinha se rebolando, meu gavião Tchaca, tchaca, na murchaca Tchaca, 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 na murchaca Tchaca, 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 na murchaca Bota é pra voar as cascas Tchaca, 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 na murchaca Tchaca, 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 na murchaca Deu na medida é graxa O tuca!